Olá amantes dos motores a diesel, cheio de novidades na oficina aí para quem acompanha o canal, tem vários vídeos aí. Pessoal, com curiosidade aí, nós estamos, para quem está acompanhando o canal, nós estamos com essa frontiere, aonde nós retificamos o motor, revisamos caixa de câmbio e agora estamos revisando o diferencial. Bom, o que o proprietário tinha alegado? Ele escutava algum ronco no diferencial, nada muito forte. Bom, vamos, já que ela está sendo feita uma revisão completa, não vamos deixar o diferencial de fora. Até vou abrir um parênteses aí. Tem gente que às vezes me liga, ah Fernando, eu estou comprando tal caminhonete, queria que você desse uma olhada. Pessoal, existem até alguns parâmetros para você ter, como medir pressão do óleo, como o manômetro mecânico, medir pressão individuais dos cilindros, ver se não sopra, folga de turbina. Mas, pessoal, é tudo muito, vamos dizer, leviando as informações que você vai ter, tá? Uma revisão completa. Há tempos atrás eu disse que para saber se o motor estava realmente bom ou ruim, teria que desmontar. Muita gente me criticou, tá? O que está sendo feito nessa fronteira? Isso sim é uma revisão completa, tá? Completa. O motor superaqueceu porque trancou a termostática. Nós desmontamos o motor todo. Então, eu sei como está esse motor? Sei, por quê? A bronzina passou pela minha mão, o virabrequim, o comando, o bloco, os pistões, os anéis, todas as peças do motor estiveram na minha mão. Eu lavei, eu montei, tá? O que estava ruim, um pistão que gripou, foi trocado, colocado da MWM, tá? E, então, esse motor eu sei como está. Por quê? Porque eu desmontei e remontei, certo? Então, às vezes, a pessoa quer ir lá, só medir uma pressão de óleo e vai garantir que o motor está bom. Não é assim, não é tão simples assim. A caixa de câmbio desse carro, tem vídeo no canal também. Está boa? Está. Nós desmontamos toda a caixa de câmbio, tá? Tinha um ou dois sincronizados ruim, colocamos o original da EATO, tá? Tinha uma inversão de engrenagem na marcha ré, montamos conforme o padrão EATO, Fuller, tá? Montamos conforme o manual manda. Cada engrenagem, cada rolamento daquela caixa eu lavei e montei de novo. Posso dizer que está bom? Sim. Por quê? Porque eu vi, não é simplesmente, ah, deu uma volta, não está roncando, tá bom, beleza? E agora o diferencial, tá? O diferencial tinha um leve rompo, tá? Eu acredito... Ah, para quem tem curiosidade, tá? É sistema Dana. Eu não sei o que marca que é esse diferencial, não achei plaqueta lá, mas é sistema Dana. Para os mais antigos aí, que chamavam sistema F1000 e sistema D20, é sistema F1000, tá? Até se tiver algum mecânico aí mais moderno, mais atual, que já mexe com esses carros mais novos, eu só estou achando o sistema de chapinha ultimamente, tá? Não estou assistindo mais o sistema Brasexo, o sistema D20 aqui, com a chaveta dentro. Se aí alguém, deixa nos comentários aí, ah, tá o carro aí, de 2000 para frente, é sistema de chaveta. Não, acho que foi abandonado aquele sistema de chaveta. Gente, uma chapa bem mais reforçada que a da F1000, né? Sensor do que é isso aqui? Sensor do ABS. Esse aqui pega por roda, né? Porque tem gente que está acostumada com aquele sensor do ABS. Que pega na coroa, aquele não é muito eficaz. Por que aquele não é muito eficaz? Porque você pode ter o travamento da coroa e ficar girando ainda pela planetária, tá? Esse aqui não tem esse problema. Você vai ter um travamento, uma leitura individual das rodas, tá? Tamanhos diferentes, né? Esquerda, direita, curta, né? Tá. Bom, o que é que eu tenho aqui que eu posso dizer para vocês que eu acho que eu achei o longo aí? Olha aqui, o rolamento está em bom estado. Só que uma coisa me chamou atenção. Esse lado direito aqui, eu tive que usar a ferramenta que eu tenho ali para bater ele, para tirar a capa. Esse aqui a capa saiu junto. Está em perfeito estado, sim. Só que eu vou olhar a parte externa. A parte externa tem ranhuras e tem uma mancha aqui que parece de superaquecimento. Certo? Pode ver que até ali, ó, está comido ali, entendeu? O que isso aqui está me dizendo? Parece, e ela saiu na mão. Parece que isso aqui está rolando, rodando a capa, tá? Pode ser aí o barulho que está ocorrendo, tá? O rolamento está em bom estado, tá? É melhor do que o da F1000? É. Ó, é igual, acho que a besta usa também esse sistema aqui, ó. O anel de trava é supervisionado por aquele anel elástico ali, certo? Bom, então aqui eu acho que a capa está rolando junto em algumas ocasiões onde dá esse rom. Gente, o que eu faço agora? Vamos lá para o carro. Então, pessoal, o que eu digo aqui, ó. Ó, eu consegui colocar a capa. Deixa eu ficar só aqui. E tiro ela com facilidade, ó. Isso aqui era para entrar com pressão, tá? O que acontece? Tem folga aqui? Não chega a ser expressivo ainda, tá? Se tivesse uma folga expressiva ali, eu teria que encher, tirar a carcaça fora, encher e tornear de novo, tá bom? Tem até algumas empresas especializadas que conseguem fazer isso no lugar. É, usa-se mais para caminhão, que aí é difícil de tirar a carcaça fora. Na caminhonete, geralmente, se tira a carcaça inteira fora e leva. Mas, existem empresas especializadas que encheriam isso aqui. Precisa encher essa aqui? Não. Por quê? Porque ela não está com folga, tá? O que é que eu vou botar então aqui? Montar de volta como estava? Não. Eu posso usar um trava-bucha, tá? É igual aquele trava-rosca, tá? Só que é especificamente trava-bucha. Ele... Vou citar a marca que geralmente o pessoal chama. É Lookdite, tá? Mas tem de outras marcas também. Um trava-bucha aqui soluciona esse problema, tá? Não precisa gastar em nada, tá? Vamos prosseguir. Cinegrafista. Botei o cinegrafista afrouxar a tampa diferencial, né, cinegrafista? Pois é. Tá frouxo o cinegrafista? Tá. Não tirou a tampa por quê? Porque ela está meio colada aí. Ah, é colada, né? Vamos prosseguir e ver se tem mais algum rolamento da coroa e do pinhão com problema, tá? Para dar a revisada completa nessa fronteira que está aí há bastante tempo aqui com nós. Vai ser... Essa sim está revisada, tá? Mas quem é que vai comprar um carro para revisar, né? O pessoal quer comprar o carro já e dar uma revisadinha mais ou menos. Essa aqui pode-se dizer que ela está revisada aí, motor, caixa e diferencial. Bom, espero que tenha gostado. Valeu!